A minha história é simples. Comecei esta atividade há quarenta e nove anos e fui a primeira florista do baldoado. Continuei sempre com esta atividade até um dia. Enquanto eu puder estou aqui e gosto muito deste trabalho. Faço de tudo o que me aparecer. Ramos de noiva, para funerais, para tudo aquilo que eu vi. Decorei muitas igrejas, muitas, muitas. Hoje em dia as pessoas procuram de tudo, não é? Dentro do que está na moda. O antigo era diferente. As pessoas não ofereciam flores, nem havia tanta quantidade como agora. Era diferente. Tenho flores preservadas, tenho plantas, tenho orquídeas e tenho as flores para fazer um ramo de rosas ou assim. O que o cliente quiser, eu faço. A minha alegria é as flores. Põe uma vida inteira a trabalhar nisto, portanto...